Esse é uma cápsula e nós vamos falar do crime hediondo que aconteceu lá em Brasília. Infelizmente eu não posso falar o nome deste crime, o YouTube não permite que eu fale isso, mas vocês sabem do que está acontecendo. Um petista, um esquerdista lá de Brasília, funcionário público de um banco estatal lá de Brasília, não é o banco, não é federal, mas é do Distrito Federal o banco, ele acabou raptando uma menina de 12 anos de idade e levando para o apartamento dele e fazendo maldades com a menina e tudo confessado com depoimentos e provas evidentes e coisa e tal. Um caso realmente absurdo, né? Evidentemente a justiça nesse caso, não tenho dúvida, será feita, o cara vai receber toda a punição que ele merece e mais alguma coisa, mas o que eu quero ressaltar nesse vídeo é a hipocrisia que é típica da esquerda. O cara, este cara aí que efetivamente cometia esse tipo de crime, a gente vai ver que ele está dizendo que esse é o primeiro caso e coisa e tal, mas a forma como foi organizada a coisa não dá a entender. Esse cara aí, ele criticava Bolsonaro por causa daquela frase do pintou um clima, você lembra? Que é uma coisa que não tinha lógica nenhuma, uma frase solta que não tinha significado nenhum. Ele criticou Bolsonaro, chamou Bolsonaro de um crime, que é o crime que ele praticava, né? Essa notícia foi sugerida por EnemyState79, Balília e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso então é este rapaz aqui, está sendo amplamente anunciado pelas mídias todas, a foto dele e o nome dele. Eu não estou inteirado do caso, não sei como é que anda a investigação disso daqui, mas tudo leva a crer que sim, ele é o culpado desse crime terrível. Tem o depoimento da criança de 12 anos, que está aqui ainda na cama, que ela foi encontrada acorrentada na cama lá no apartamento do rapaz, encontrada pelos policiais, ela falando o que aconteceu, que ela estava voltando da escola, aqui tem a imagem dela voltando da escola, pegou o carro dele tirando ela, estava o acusado e uma moça dentro do carro, a gente não sabe, alguns estão dizendo que essa moça seria a namorada dele, mas não há essa identificação, pode ser uma outra moça qualquer, andando aqui em Louisiana, lá em Goiás, que é uma cidade do entorno de Brasília, e aí na saída do colégio da menina, eles pegaram ela, colocaram ela à força dentro do carro, e a moça teria colocado um lenço com cloroformio, que faz a pessoa desmaiar. Então a criança teria desmaiado, ela teria sido levada para dentro do apartamento, numa mala, então repara, aqui tem a imagem dele carregando a mala para dentro do apartamento, então realmente dá para ver que é um caso completamente absurdo, não tem nenhuma lógica, isso daí é uma coisa totalmente perversa, com a criança. A criança então foi resgatada, já está sendo tratada no hospital, ela reclamou de muita dor no braço, porque parece que quando colocaram ela desacordada dentro da mala, o braço dela ficou preso em alguma coisa, e machucou muito o braço dela. Aqui está o rapaz confessando para a polícia, falando que, ah, eu não cheguei a fazer nada com ela, ou seja, ele acabou confessando, se ele falou, eu não cheguei a fazer nada com ela, é porque ele pretendia fazer, ou seja, enfim, eu não quero falar muito do crime, porque é um crime tão odioso, é um crime tão perverso, uma coisa tão triste isso daí, que realmente me deixa nervoso falar disso daqui, eu quero falar sobre o ponto, o ponto que eu quero fazer aqui, evidentemente, não é o ponto principal da coisa, o ponto principal do ocorrido foi a maldade feita com a menina, isso é o pior de tudo, independente se a pessoa é de direita, de esquerda, de centro, azul, amarela, verde, qual o posicionamento político dela, não interessa, fazer esse negócio com a criança é um absurdo, de qualquer forma, merece toda a punição do mundo, agora, um ponto secundário que se pode fazer nisso daí, é justamente essa hipocrisia da esquerda, o cara, esse sujeito aí, ele foi um que criticou Bolsonaro por ter falado, pintou um clima, chamando Bolsonaro, acusando ele de ter cometido um crime ali, e a frase falada por Bolsonaro não quer dizer necessariamente que foi uma coisa com conotação sexual, não tem lógica nenhuma isso, mas é lógico, a esquerda tentou jogar essa conotação sexual nessa frase do Bolsonaro, mesmo que você ache que a frase de Bolsonaro teve conotação sexual, no máximo foi uma frase, e aí que você vê o grande problema que eu falo, durante toda a campanha o pessoal acusou Bolsonaro de atacar repórteres, atacar jornalistas, sendo que Bolsonaro pode ter falado alguma coisa rude com repórter, mas atacar fisicamente nunca atacou, foi no governo Lula, que uma repórter levou um soco no peito lá no Palácio do Alvorada, o pessoal acusava Bolsonaro de ser ditador, de querer uma ditadura no Brasil, de não sei o que lá, e Bolsonaro falava algumas coisas que eu achava inconvenientes, tipo defender torturador da época do regime militar, ou defender o regime militar, eu acho que não tinha que defender nada disso, mas a verdade é que Bolsonaro nunca fez nada no sentido de implantar uma ditadura no Brasil, Lula, ao contrário, a gente está vendo, está aí fazendo, querendo fazer acordo com tudo quanto é ditadura do mundo, falando abertamente que é comunista mesmo, que não acha vergonha ser comunista, a gente vai falar sobre isso num outro vídeo hoje ainda, né? Ou seja, esse aqui é só mais um caso desse tipo de coisa que a gente vê acontecer na mídia com muita frequência, pegam palavras que o Bolsonaro falou, tiram de contexto, botam uma conotação diferente, tentam acusar ele das maiores atrocidades, e na verdade quem faz é a esquerda, a esquerda sim faz esse tipo de coisa, né? É lógico, eu não estou querendo dizer com isso que todo esquerdista é um criminoso, faz esse tipo de crime, mas sim, existem muitos que fazem, realmente, tem uma correlação impressionante esse tipo de coisa, né? Acusaram o cara lá, o bolsonarista, de ter matado o outro petista lá em Foz do Iguaçu, e aquilo foi um absurdo mesmo, o cara não devia, nada justifica uma briga ali, mas vocês lembram que ambos sacaram a arma, então foi um absurdo a morte, é lógico que foi, coisa e tal, mas foi numa disputa de tiro entre dois policiais, um acho que era federal e o outro era municipal, alguma coisa assim, mas os dois sacaram a arma, então, de novo, não estou querendo isentar o cara, mas a imprensa, se você ver, dá a impressão de que o cara executou o petista sem chance de defesa, não, não foi isso, o petista levantou a arma também, os dois levantaram a arma, aconteceu que um matou o outro, né? É o que eu falo, tem violência de todos os lados, não tem lado nenhum que é puríssimo, que não tem problema nenhum, mas a hipocrisia da esquerda é realmente impressionante nesse aspecto, né? E olha, eu vou te falar um negócio, eu não sei, é o policial que está investigando, eu não tenho notícias, não tenho informação sobre esse caso, mas olha só, o que o cara tinha de planejamento para fazer com a menina, olha só, tudo que ele tinha preparado para fazer, ele pretendia queimar ela depois de fazer o que ele tinha interesse de fazer com ela, que eu não posso falar aqui no YouTube, e, enfim, arma de choque, galão de gasolina, um monte de coisa, ou seja, esse cara, ele está planejando, ou ele está planejando isso há muito tempo, ou ele já fez isso antes e já tem experiência, né? Eu não sei, eu imagino que a polícia vai esclarecer isso em detalhe lá, mas me passa essa impressão de que ele está com esse negócio muito organizado demais para ser uma coisa de supetão, que ele foi lá e fez a primeira vez, me parece um caso mais de controle e tal, né? A menina falou que ele beijou ela, e vocês sabem, eu já falei aqui em outros vídeos, beijo com conotação sexual em menor de 14 anos, menor de 14 anos, é 13 anos e 50, 13 anos, 12 meses e 30 dias, antes de fazer 14 anos. Fez 14 anos, já não é mais estupro de vulnerável, mas menos de 14 anos, é, mesmo beijo, beijo com intuito lacívio, com lacívia sexual, já é também esse crime. Então, ele fala aqui que, não, que eu não cheguei a fazer nada com ela, de novo, confessou que pretendia fazer, e a menina falou que ele chegou a beijar ela. Então, pronto, já está classificado aqui do ponto de vista do direito, não tem nenhuma dúvida. Eu imagino que o advogado dele, a essa altura, já está pedindo alegação de doença mental, vai tentar sair por aí, porque não tem muito o que fazer no caso desse cara aqui, em termos de defesa dele. Eu tenho certeza que ele vai sofrer a punição adequada, em um plano ou no outro, no final das contas, né? Mas o ponto que eu quero fazer aqui é esse, não é o ponto principal. O ponto principal está claro para todo mundo, ninguém precisa falar mais, já é um absurdo o que aconteceu aqui. O ponto que eu quero fazer, que é um ponto secundário, é esse, é a hipocrisia da esquerda com esse tipo de coisa, né? Infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.